Boa noite galera, beleza? Fazer mais um vídeo aqui Diretamente pra você Que é vinho Dá aquela treinada maravilhosa Vamos começar aqui, eu tô com a camisa aqui Da Ford Só que agora eu dirijo aterro Não é Ford Mas não é aterro Ford já era, beleza galera? Um abraço aí pra todos os caminhoneiros Do grupo aí Tamo junto Muito misturado o grupo, né? É lá do estado do Pernambuco E Alagoa Essa galera aí, gente boa da melhor qualidade Meu amigo do Panela, do Pequeno Roberto Do Vaqueira Moleque doido Toda essa galera aí, né? Grande abaixo, a leitinha A A leitinha A, gente esqueceu de ninguém O que? O que? O que? O que? O que? O que? A CIDADE NO BRASIL Quando você compra no Mercado Livre, você tem o envio mais rápido do Brasil. Mercado Livre Mercado Livre Vamos lá. 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 Vamos lá.